Oi, eu tomei, eu estou bem com vocês, eu sou o Cavaleiro e sejam bem-vindos ao canal A autoestima de 90% das pessoas é baseada no cabelo Nada contra quem é calvo também, eu acho até vantagem Não tem como você tá com autoestima baixa porque o cabelo tá ruim se você não tem cabelo Você só vive e aceita a vida É só uma brincadeira, tá gente? Eu amo o Saitama Basta assim! Mulher criança veio me cortar meu cabelo naquele famoso corte pinico Que consiste em quê? Você coloca o pinico na cabeça da criança e o que tiver pra fora você corta com a tesoura Tipo esse aqui Tá, ele não era tipo esse aqui Ele era literalmente esse aqui Aí quando eu fiquei maiorzinho, eu acho que eu quis inventar um estilo mais pro lado do Sonic Fogo, porco e espinho É, esse sonho aqui é um oriço Irmão, eu nunca vi um oriço, então pra mim é um porco e espinho E aí saiu essa belezura aqui Eu juro pra vocês Eu juro Com esse cabelo e com essa roupa eu ganhei o menino mais estiloso da segunda série Respeita Isso me fez desenvolver a teoria de que as crianças só desenvolvem 100% da visão depois da terceira série Porque não é possível Aí depois eu vou ter meu padrão, que eu diria que é bem... Entre razões e emoções a saída Aí eu entrei no colégio militar Boto fuzil pra cantar papum Do chão, pra cadê essa agora? Eu sou otaku, senhor Eu sou sedentário Ah, não era assim Mas aí, né, cara, quando eu tava falando dos carros no começo do vídeo, agora é minha vez Olhem essa lindeza aqui Eu em real não sei o que é pior Se é o meu cabelo ou como eu fiquei na farm Meu Deus do céu, de que temporada do Super Metro saiu essa criatura? Você me assustou, irmão? Mas vocês nem sabem qual é o melhor Pior Às vezes a pobreza nos coloca em algumas situações Lá no colégio militar, a revista do cabelo é de 15 em 15 dias E nas revistas tem que estar com o cabelo no padrão Que é corte na frente e pica atrás Não, pera O padrão é máquina 4 em cima e do lado a 2 Aí como eu tava sem dinheiro, o que que eu decidi? Cortar com a máquina que eu tinha em casa E eu ia fazer isso sozinho? Claro que não Meu amigo que tava lá em casa falou que já tinha cortado o cabelo sozinho em casa E eu confiei nele Uma dica, galera Quando seu amigo fala confia Não confia Mas o fato em questão é que a máquina não era de cabelo Era a máquina de barbear Mas ela vinha com os pentezinhos que tinha o tamanho 2 e tinha o tamanho 4 Então na minha cabeça não tinha como dar errado Com pessoas inteligentes, a gente começou pela lateral pra ver se o tamanho tava certo, né? Não Burro Burro Incompetente Quando já começou a passar na máquina por cima Na primeira vez que ele passou a máquina, ele já fez fez merda Mas ele não me avisou, não Tava confiante que ia dar certo Você até perguntava Ô, tá bom aí, né? Tá, 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 ótimo Tá, tá demais Quando eu fui ver, a minha cabeça tava assim Eu só comecei a reinar e a fazer o quê depois dali Mas você não vai guardar comigo Se esse homem pisca pra sua mãe, você ganha um pai novo Vocês já viram aquele quadro, o grito? É a mesma coisa E agora como vocês podem ver, eu voltei pro meu padrão Emo Entre razões e emoções da saída Eu tava sempre diferenciando os desenhos do cabelo Tipo o símbolo antes do T-Han O dragão do Draken E a tatuagem da Rana Porém, dessa vez eu deixei crescer bem mais Aí se eu tava meio mal, eu peguei pensando que eu queria mudar um pouco Mas tatuagem, além de ser bem cara, eu fico, tipo, muito inseguro Eu fico pensando E se eu tatuar isso aqui agora E me arrepender daqui a uns anos? E se eu tatuar uma tatuagem no lugar Aí daqui a alguns anos eu acho uma tatuagem mais da hora que eu queria fazer E aí ela ficaria melhor nesse lugar Mas eu não posso dizer que já tem outra nesse Talvez um piercing? Eu realmente não tenho vontade de botar nenhum outro piercing Acho que o da sobrancelha era o que eu queria só Então sobrou o cabelo Pintar? Não tenho coragem, ainda não sou o Felipe Neto E aí se eu tô longe de ser Principalmente se for na conta bancária Então eu decidi me dar o corte E como um bom otaku só toma banho no sábado Decidi fazer inspirado em um cabelo com um personagem de anime Minha decisão foi o Nanami Vai ficar bom? Não tenho a mínima ideia E se ficar ruim? É de boa Eu só sento em posição vetar embaixo do chuveiro E fico lá uns 3 meses até ele crescer Então agora eu tô tentando cortar Mas vocês não vão ver isso Eu só vou botar a mão na câmera e voltar quando estiver pronto Então vamos ver Ok Eu não sei Não sei dizer se eu gostei Não sei dizer se eu não gostei O que vocês acham? Isso é muito esquisito Porque tipo eu não sou de mostrar a minha testa Quando terminou o barbeiro me perguntou né E aí gostou? Ficou legal hein? Ficou bonito e tal hein? É É Ficou legal Gostei Mas agora que eu cheguei em casa eu não achei tão ruim não sabe? Mas como é diferente do meu cabelo de antes Então é normal estranhar Agora se eu realmente gostei Ainda não decidi Mas o negável é o que? Já foi Então agora eu vou lutar com isso Se eu não gostar depois eu vou ter que voltar pro normal E se eu gostar Provavelmente eu vou continuar com ele Mas a diferença já acaba na facilidade né? Meu outro cabelo era só eu lavar Jogar pro lado Deixar secar E pronto Esse eu tenho que vir com escovinha Secador Que eu nem tenho secador Laque Que eu também não tenho Lá no barbeiro eu tenho a pozinha que ele colocou na minha cabeça E não é do que você tá pensando Até porque seria desperdício Mas e aí? Se tudo der errado eu rapo na zero também Já acostumei com o colégio militar É esse o vídeo então galera Obrigado por me ouvir reclamando do cabelo Sobre minhas seguranças E vendo eu cortar E talvez esteja ficando mais inseguro ainda Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já deixa o seu like aí por favor Pra ajudar né Vamos cortar a descer Se inscreve aí no canal pra ajudar também Pra incentivar Clica no sininho E segue as minhas redes sociais Que tá aparecendo na tela Ou na descrição Vai pro próximo vídeo Obrigado por você por assistir aqui E fui!